Esse é o espaço francês. Não tem templo e também não tem um mosteiro. Tem uma estupa, essa que está aí atrás, que daqui a pouco nós chegamos lá. Mas tem os belos jardins, que vocês estão vendo. Tem uma piscina com flores de lótus. E a estupa ao fundo, com uma imagem do Mestre Buda ao centro. Aqui novamente uma voltinha, uma caminhada. Estupa, na verdade, é um monumento criado, incentivado pelo Mestre Buda aos monges, ainda na época dele, para que os monges tivessem um espaço, um local onde eles pudessem fazer orações, se encontrarem em torno da unidade da Sanga, que é a comunidade budista. Então a estupa é também um local para depositar os restos mortais de pessoas importantes do Budismo. E também pode ser usada para guardar bens relacionados ao Budismo, como orações, livros, coisas relacionadas ao Budismo. Mas em todo o país do Nepal, existem estupas espalhadas com a imagem do Buda. Vários lugares nas ruas, todos os lugares têm estupas, que é onde as pessoas, os devotos do Budismo, os budistas, se encontram para fazer oferendas ao Buda, para oferecer flores, incensos, velas e fazer as suas orações. O Budismo tem muita coisa de curiosidade interessante, todas relacionadas à unidade entre as pessoas, que é isso que o Mestre Buda pregava, a unidade. Nós vamos ir mostrando mais um pouquinho de Lumbini, a cidade onde nasceu o Mestre Buda, Sakyamuni.